Item 15, processo 48.550.42.203.55. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o edital do leilão número 11 de 2013, ANEL, relativo ao sistema de transmissão 800KV-CC entre a subestação Xingu 500KV-CA e a subestação estreito 500KV-CA. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Eu pedi que a SCT, depois da leitura do relatório, desse algumas explicações sobre algumas mudanças das mais relevantes nesse edital. Não sei se o Ivo ou alguém vai fazer. Em 17 de setembro de 2013, 9 de 8 e 28 de 8 também de 2013, foram encaminhados a ANEL, respectivamente, os ofícios 216, 243 e 260, todo da SPE e do MME, com vista a subsidiar o início do processo solicitatório relativo ao sistema de transmissão 800KV-CA, corrente contínua, entre a subestação Xingu 500KV-CA, corrente alternada, e a subestação estreito, também 500KV-CA, corrente alternada. Essa subestação estreita não é a da usina da estreita, ela é em Minas, né? É a mesma? A do A, ok. Cujo objetivo principal é o escoamento da energia elétrica gerada pela UHE Belo Monte. Mediante ofício, a SCT encaminhou ao TCU, em atendimento ao estabelecido na Instrução Normativa 21 de 98, o ato justificatório referente aos estudos de viabilidade técnico no nome socioambiental dos empreendimentos incluído no edital do Leirão 11 de 2013. Com meio de nota técnico em conjunto da Comissão e da SCT, foi apresentada a minuta de edital e respectivos anexos que têm por objetivo a licitação para concessão de serviços por transmissão, incluindo construção, operação e manutenção da instalação de transmissão do Sistema Interligado Nacional, destacaram as principais alterações em relação às regras dos certamos anteriores, recomendaram que a minuta do referido edital e seus anexos fossem submetido à audiência pública. É o relatório. Bom dia, boa tarde. Primeiro, esclarecer, a subestação estreita, que o doutor Edivaldo falou, é uma subestação relativamente nova, ela compõe a interligação norte-sul, é o final da norte-sul, ela está próxima da usina de estreito, mas não é a subestação de estreito. Bom, normalmente a gente põe o edital de transmissão em audiência pública para receber contribuições a respeito das alterações que a gente propôs. Para esse edital, nós propusemos algumas pequenas alterações e duas que eu considero importantes. Uma, que a gente vai dispor a especificação técnica também nessa audiência pública, que é um, como trata-se de equipamentos de tecnologia não disponível no Brasil, ou pouco disponível no Brasil, então para a gente receber contribuições a respeito da especificação técnica também. E a outra, essa que está na apresentação aqui, que é uma mudança relativa à sessão pública do leilão. Próximo. Pode passar. Bom, esse sistema HVDC, sistema de corrente contínua, ele é indivisível do ponto de vista do benefício. Para transmitir energia, ele tem que ser o sistema completo. Mas há uma possível divisão ainda que não funcione sozinhos, mas a gente pode separar as conversoras da linha de transmissão. Só que um não funciona sem o outro. Então, nós vamos licitar um lote, que é um lote, que nós chamamos de lote AB, que é todo o empreendimento, são as conversoras, junto com a linha. Como nos últimos leilões nós tivemos uma experiência não muito agradável de voltar com alguns lotes sem propostas, e a gente depois tem que reavaliar o empreendimento e rever o que fazer para melhorar a atratividade e apresentar o mesmo lote ou o lote com algumas modificações no leilão seguinte, nós já estabelecemos um plano B para esse leilão, que na mesma sessão nós já teremos essa segunda proposta. Não havendo proposta para o lote único, do jeito que nós fizemos, então a gente aceita propostas para os lotes separados, para as conversoras num lote e para a linha no outro. Pode passar, por favor. Aqui é um pouco de como se dá essa sessão, para evitar qualquer possibilidade de jogo. Qualquer não se evita, mas pelo menos para evitar as possibilidades de jogos que a gente vislumbrou. Então, a inscrição no leilão é uma inscrição para o leilão, como sendo um lote único. Então, cada proponente vai se inscrever no leilão e não em cada um dos lotes. Quando ele se inscreve no leilão, ele está obrigado a apresentar proposta ou declinar de proposta para os três lotes. Na sessão pública, ele vai apresentar três envelopes. Pode ter três propostas ou pode ter uma proposta e duas dizendo que não tem proposta para aqueles outros lotes. Pode passar, por favor. Nós chamamos que essa sessão vai se realizar em uma ou duas etapas, possivelmente uma ou duas. Em uma etapa. Após receber os envelopes, o leilão vai abri-los, da proposta para lote único, da proposta AB. Havendo proposta válida para o lote AB, pelo menos uma proposta válida para o lote AB, se destrói os envelopes para lotes A e B e prossegue o leilão da maneira normal como são os leilões da ANEL. Vai se verificar se há mais de uma proposta dentro de 5%, se houver, vai para viva voz e assim por diante. Até declarar o vencedor do lote AB. Não havendo nenhuma proposta válida para esse lote AB, então passamos para a etapa 2. Por favor, pode. Na etapa 2, o leiloeiro vai abrir os envelopes para os dois lotes, para o A e para o B, e verificar se há propostas válidas para ambos, porque não nos interessa contratar apenas um. Como eu falei no início, não funciona separado isso aí, então a gente tem que contratar os dois. Havendo proposta válida para os dois, então ele segue lendo as propostas do lote A, da mesma forma também se houver duas ou mais propostas dentro de 5%, vai para viva voz e assim por diante. Quando ele declarar o vencedor do lote A, começa o mesmo procedimento para o lote B. Creio que é isto. A mudança mais significativa. Procuradoria. Aqui trata-se de abertura de audiência pública para um leilão de transmissão, a previsão legal, competência delegada da NEO, do artigo 3º A, inciso 2º da Lei 9.427, e essa delegação foi feita pelos decretos 493, 24970 de 2004, matéria precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427, e a matéria, portanto, está em condição de ser deliberada pela diretoria. Conforme ressaltado na nota técnica 306, conjunto, a linha de transmissão e as substrações conversoras vinculadas aos empreendimentos que compõem o edital do leilão, estão contemplados na consolidação de obras da Rede Basque, ciclo de 2013, com data de entrada em operação prevista para janeiro de 2018, equivalente à entrada em operação da 12ª máquina da UHE Belo Monte. Aí o item 5 é a explicação que o Gabriel já deu. Eu só vou destacar o porquê de ser assim. Nós temos hoje no leilão, no linhão do Rio Madeira, nós fizemos separado, A e B, e tem alguém que construiu as conversoras, outro alguém que construiu a linha. As conversoras entraram em operação ou ficaram em condições de entrar em operação há um bom tempo, e a linha não. As conversoras receberam rápido, sem operar, porque não tinha linha. Então, esse leilão vai ser realizado no ano que vem, talvez a última etapa minha aqui é colocar em audiência pública. Mas a comissão, o IRVO especialmente, esteve falando comigo há mais ou menos um mês atrás sobre essa proposta, que eu achei excelente na hora. Porque a preocupação lá no Rio Madeira era, será que alguém vai suportar sozinho fazer uma obra de 5 bilhões? Eu não tenho essa dúvida, eu fiz uma análise rápida, todas as grandes transmissoras já instaladas no Brasil, tem mais de 10, possuem condições de construir essa linha sozinha. E acaba todo esse custo de transação que nós temos até agora. A rigor, como é uma linha quase que de interesse exclusivo, só a usina utiliza até a subestação estreita, para ser mais preciso, o dono da usina tinha que fazer a linha, mas isso tinha que ser lá no edital da usina, porque aí todo ano seria dele. Como nós não fizemos isso lá atrás, temos que fazer assim, então isso minimiza o impacto. Essa é a principal razão, acho correto. E já fora da ANEL, se receber a credencial, vou lá assistir o leilão para mostrar que vai ter lance válido para o lote A mais B junto. Não tenho dúvida, isso vai tornar até mais atrativo. Espero que não só nós dois, nós três acreditem nisso. Todo mundo, por enquanto, nós três aí. Bom, aí eu vou direto para o item 6, aí os lotes estão descritos. Se for o A mais B, é tudo. Se for o lote A e lote B, aí tem as instalações. A subestação conversora Xingu, 500 KV, tal. Lote B, até onde vai? Você vai da subestação estreita até São Paulo, Minas. E a outra? Ah, ok, ok, ok. Ok. Tem duas estreitas, coincidentemente. Não podia arrumar outra subestação, exatamente. Ok. Por isso que eu perguntei se aquele primeiro estreito era o de Minas Gerais ou se era da lá, aquele lá do Tocantins. A nota técnica conjunta esclarece ainda que as instalações também sob o Jadurão deverão entrar em operação comercial no prazo de 44 a 46 meses da assinatura dos respectivos contratos de concessão. Aqui tem as principais alterações do edital. Acho que a mais importante é essa que já foi destacada pelo Gabriel. As outras a gente já tem praticado em outros leilões. Aqui a audiência pública, antes de ler o dispositivo que vamos propor, é de 30 dias, daí porque a pressa do documento hipodiário oficial ainda hoje. Se não fosse essa pequena mudança, mas sobretudo a tensão da linha C, 800 KV, que é uma coisa inédita no Brasil, a audiência pública até poderia ser num período menor. Mas como nós vamos colocar também a audiência pública, as especificações técnicas, é muito documento, então nós não tivemos como escapar dos 30 dias. Talvez alguém dizia, ah, o cronograma está apertado, se perde 15 dias, não, acho que se ganha em 15 dias. E se for olhar como é que foi, como eu estou aqui há bastante tempo, no caso de Santo Antônio, a audiência pública foi de 60 dias. Então não está se, a gente está ganhando com a transparência desse ponto de vista, os assuntos são bastante complexos. dos postos, considerando que é corrente do processo, voto pela instalação da audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental. A comissão me perguntou antes se achava que deveria ter sessão presencial, eu acho que não, mas da discussão a gente pode aprimorar isso. No período de 23 de outubro, amanhã até 22 de novembro, convido-se a acolher a subsistir informações para aperfeiçoamento do minuto de edital e seus anexos, que tem que por objetivo a contratação de serviços por transmissão referente ao sistema de transmissão 800 KV, corrente contínua, entre a subestação de Xingu, 500 KV, corrente alternada, e a subestação estreita, 500 KV, também corrente alternada. É o voto. Em discussão. Oi, Edvaldo, acho um bom encaminhamento. Também estive conversando com a comissão de licitação e promovi conversas com os principais players do segmento de transmissão, onde num primeiro momento eu tinha dúvida, hoje tenho convicção, assim como você demonstrou ter, de que não há empecilho nenhum fazer um leilão com investimento em 5 bilhões. Seria 2,5 bilhões, 2,5 bilhões a linha, e as duas conversoras juntas somariam 2,5 bilhões. Isso aí com certeza não é barreira de entrada, isso ficou muito claro para mim pelas manifestações dos agentes de transmissão. O segundo ponto, uma preocupação muito grande que a gente tem, esse custo de transação, de que a linha fique pronta e as conversoras não. Exemplo do que está acontecendo hoje, aí teremos que remunerar a instalação, quando digo teremos, é o consumidor remunerar a instalação, que não tem eficácia. E se eu não me engano, a rápida linha gira em torno de 2 milhões de dias para o consumidor, se puder falar do conjunto todo, com as conversoras. Isso, a receita anual permitida gira em torno de 650 milhões de reais, aí dá um pouco bom tarde a todos, vamos retomar então a nossa reunião pública da diretoria, que estava na fase de discussão do item 15, que é a abertura da audiência para o edital do sistema de transmissão lá de Belo Monte. Eu ia só, doutora Edvaldo, fazer duas considerações. A primeira, tem reforço que você comentou, eu acho que foi uma proposta interessante essa forma que a comissão propôs para o formato do leilão e essa ideia de também disponibilizar o anexo técnico lá em audiência pública e, portanto, justificando, concordo, o prazo de audiência de 30 dias. Agora, outro ponto que acho que vale a pena nessa fase de audiência, até a percepção da versão final do edital, verificar uma questão que nós começamos aí, algumas tratativas, mas não prejudica em nada o andamento do processo, que é ver o estágio que está lá a usina de Belo Monte, porque essa data que foi aqui programada, ela coincide lá com a entrada da 12ª unidade de Belo Monte, que é a data da necessidade da linha. E aqui nós já conseguimos colocar um prazo, no meu modo de ver, mais realista do prazo total da construção da linha, mas é um prazo que eu diria, assim, que está no limite. Ele poderia, seria desejável até que ele fosse maior. E também para evitar discussões tipo a que nós tivemos hoje na reunião extraordinária, de que checar realmente o real estágio do empreendimento, no caso de Belo Monte, e até verificar com o empreendedor, porque se ele, de fato, confirma que o empreendimento está dentro do cronograma e não há nenhuma razão, digamos assim, para mexer no cronograma, de alguma forma ele estará dando uma declaração de que esse período incorrido até agora não há risco de ter a necessidade de algum excludente de responsabilidade. Porque eu acho que nessa sentido não faz, não tem proposta a gente estabelecer um prazo da entrada da linha se hoje tiver algum risco de algum atraso no Belo Monte. Então, eu acho que essa concatenação tem que ser com a situação, vamos dizer assim, realista e não a desejável, se a desejável não for real. Mas eu, de novo, eu acho que isso aí, no curso dessa discussão aí na fase de audiência, depois na versão final, a gente, eu acho que pode fazer essa apuração junto à empresa lá, a responsável pelo empreendimento de Belo Monte. Você tem razão, meu. Porque, ou seja, os 48, 46 meses que constam aí do voto, que é a proposta da área, é considerando o cronograma original de Belo Monte. A linha é para atender Belo Monte. A gente tem acompanhado aí uma série de acontecimentos na usina. Então, se por alguma razão a usina estiver atrasada, isso já for concreto, o ideal é que o cronograma da linha de transmissão seja mais folgado, porque isso, quanto mais apertado, mais o empreendedor vai exigir. Então, isso também para o consumidor é bom. Isso é bem lembrado, mas isso aqui é só para a audiência pública. No decorrer da audiência pública, até a gente aprovar o edital, vai ainda um bom tempo, a gente vai precisar dessas datas. Então, talvez, Andivaldo, se você concorda, até você, na condição de relator, poderia ter mandado a empresa, como é que chama o nome da empresa? Norte Energia. Norte Energia. É uma informação, porque eu acho que aí nós precisaríamos zerar a discussão na data de lançamento do edital, não é isso? Sim. E aí, na fase, então, que nós vamos aprovar o edital, a gente já teria essa posição. Ok. Ok, então. Em votação. Voto com o relator. Também em voto com o relator. O próprio Câmara de Direitos decidiu pela instauração de audiência pública por intercâmbio documental no período de 23 de outubro a 22 de novembro de 2013, com vista a colher subsídios de informações para o aperfeiçoamento da minuta do edital e seus anexos do leilão 11 de 2013, que tem por objetivo a contratação do serviço público de transmissão de energia elétrica referente ao sistema de transmissão de 800 KV, corrente contínua, entre a subestação Xingu, 500 KV, corrente alternada, e a subestação Estreito, 500 KV também, corrente alternada. Assim, aí nós temos o item da reunião pública extraordinária, que o doutor André já passou aqui a versão que contempla tudo aquilo que combinamos de incluir na decisão lá do empreendimento. Então, eu vou, estou abrindo aqui, vou proclamar de novo o resultado agora com a precisão que já temos aqui. Então, eu vou proclamar de novo para não ficar nenhuma dúvida. Então, a diretoria deliberou por, sem prejuízo da sua perveniente exame do mérito do pedido de reconsideração interposto, conhecer do pedido de concessão de medida cautelar apresentado pela Energia Sustentável do Brasil e dar-lhe parcial provimento para suspender por 239 dias, eu diria a partir de 1º de janeiro de 2013, não é isso? Até as datas indicadas no quadro 1 a seguir. E aí tem o quadro, você tem aí, eu... Você tem essa versão? Você mandou para eles? Não. O André vai me mandar, que é bom projetar lá, que tem um punhado de datas aqui. Um instantinho que eu vou aguardar, eu... Projetar lá para eu... Voltou aí, irmão? Parece que voltou para eu estar ali com a equipe, né? Aposentado... Agora sim está projetado. Está ali na tela, então, vou proclamar de novo a que voto por... Então, decidimos, a diretoria decidiu, sem prejuízo do superveniente exame do mérito do pedido de reconsideração interposto, conhecer do pedido de concessão da medida cautelar apresentado pela Energia Sustentável do Brasil e dar-lhe parcial provimento para suspender por 239 dias, a partir de 1º de janeiro de 2013, até as datas indicadas no quadro 1 a seguir. Aí o quadro mostra a data da primeira unidade, seria 1º de janeiro de 2013, verdade, das duas primeiras, né? E as seguintes, nas respectivas datas, deslocando, então, essa data sempre em 239 dias, não é isso, doutor? Aí tem as diversas datas que fazem parte aí da deliberação. E também suspender a exigibilidade do registro dos montantes de energia dos contratos, de comercialização de energia no ambiente regulado, para as unidades geradoras em atraso, devido aos eventos que caracterizariam excludente responsabilidade, são esses prazos aí já mencionados. Também suspender a aplicação de quaisquer penalidade de Energia Sustentável do Brasil, por descumprimento do prazo para a entrada em operação comercial das unidades geradoras da OHI-Giral, sempre naqueles prazos. Também suspender a cobrança da tarifa de uso do sistema de transmissão, TUSH sobre os montantes de uso da transmissão relativos ao período em que a OHI-Giral deixou de gerar energia em razão dos eventos que caracterizariam o excludente responsabilidade. Por último, determinar que a SFG instaure o processo administrativo para, em até 30 dias, essa frase que ficou também pendente, apurar as causas e as responsabilidades pelo atraso na entrega das obras relativas ao contrato de concessão 02-2008-Giral, inclusive quanto à extensão dos danos eventualmente causados pelo referido atraso no sistema interligado nacional. Doutor André, eu diria aqui que também que ainda ficou de ser incluído aqui a questão de que essa situação que leva a uma exposição das empresas de distribuidor que compraram desse leilão, que essa exposição é classificada pela ANEL como involuntária. Vamos incluir esse item. Ok, agora vamos retomando a nossa pauta, chamando o próximo item. Obrigado. Obrigado.